Olá, seguidoras e seguidores da Feltro Fácil! Hoje, vamos aprender a fazer essa coelhinha, super fofinha em feltro. Ela para em pé sozinha, é muito bonitinha. Preparem seus feltros e linhas e vamos lá! Os materiais que vamos precisar são feltro, nas cores escolhidas, alfinetes, cola quente, uma agulha pequena e uma agulha um pouco maior, linhas, nas cores branco e rosa, fibra siliconada, fio encerado branco ou rosinha fraco para fazer os bigodinhos, fitinhas e botões para fazer os detalhes finais, tesoura, fitinha franzida, duas meias pérolas pretas para fazer os olhinhos. Após riscar e cortar os moldes no feltro, você precisa costurar os detalhes da barriguinha e da orelhinha no corpinho. Para fazer isso, eu primeiro alfinetei eles e depois costurei com um ponto alinhavo. Mas você pode optar por fazer qualquer outro ponto da sua preferência. Depois de você costurar os detalhes do corpinho de um lado e de outro, você precisa também costurar as patinhas da frente, as patinhas de trás, umas nas outras. Elas vão estar assim, separadinhas. E vão ficar assim, quando forem costuradas. Ok, pessoal? Vamos começar agora a montar a peça. Primeiramente, costure o encaixe das orelhas dentro delas, com ponto caseado. Alfinete as partes para que elas não se movam durante a costura. E agora, comece a costurar as orelhas. Quando você terminar de costurar a primeira orelhinha, você vai chegar nesse ponto aqui, que é o finalzinho da orelhinha, entre a parte de trás da cabeça. Aí, quando você chegar aqui nesse ponto, você pula aqui para o início da segunda orelhinha. E assim, você prossegue continuando a costura da segunda orelhinha. Eu comecei a costurar pelas orelhinhas, porque depois fica mais fácil no momento do enchimento. Quando você chegar ao fim da segunda orelhinha, que é aqui, é o momento de encher. Elas vão ficar assim. Agora, você vai continuar a costura da cabecinha. Quando você terminar de casear a cabecinha, você vai chegar neste ponto aqui, que é entre a cabeça e as patinhas. Aqui é o momento de alfinetar as patinhas da frente, umas nas outras. Vamos pegar o alfinetinho, encaixar desse jeito aqui, as patinhas, a parte de dentro, e alfinetar. Desse jeito. Agora, vamos continuar caseando as patinhas. Terminando a costura da primeira patinha, prossiga costurando até o meio da barriguinha. Ao chegar aqui, arremate e finalize a costura neste ponto. É necessário finalizar a costura aqui, pois agora você vai partir lá para a parte de cima, na base das orelhinhas, e dar a continuidade na costura. Executar o processo de costura dessa forma, facilita depois a parte do enchimento, ok? Bem, ao chegar no final da costura da primeira patinha de trás, continue agora costurando a outra patinha. Não feche a barriguinha, para que você não tenha dificuldade em encher as patinhas que estão faltando serem costuradas. Minhas patinhas de trás ficarão assim. Agora, eu vou enchê-las. Cuidando sempre para preencher todos os cantinhos, não economize no enchimento. Minha peça agora já está bem enchida, fechadinha. Então, agora é hora de fazer a boquinha. Linha rosa, um pequeno nozinho no final dela. Eu vou pegar a minha peça aqui, a coelhinha, e vou determinar o lugar onde eu quero que comece e termine a boquinha. Aí, pessoal, eu vou pegar a agulha aqui e vou atravessar a coelhinha. Ó, eu quero que a minha boquinha comece aqui e termine aqui. Para os dois lados ficarem iguais, para você não se perder durante o bordado da boca e ela fique tortinha, eu faço uma marcaçãozinha aqui com a agulha. Eu insiro a agulha aqui de um lado, vou introduzindo ela até que ela fique retinha, até que ela fique do jeito que eu quero. Ó, eu quero que a minha boquinha comece aqui e termine aqui nesse pontinho. As duas distâncias entre o meio parecem estar iguais. Então, eu vou dar uma rodadinha assim na agulha, ó, porque daí fica um furinho, uma aberturinha, onde depois eu vou encontrar. Fica uma marcaçãozinha no feltro. Bem sutil, mas eu consigo enxergar depois. Aí, eu puxo, ó, o nozinho ali. Eu vou deixar com que, vou puxar esse nozinho de forma que ele entre no feltro, na minha peça, mas não atravesse. Ó, meu pontinho ali, ó. Minha marcação tá ali, eu vou conseguir encontrar depois. Eu vou fazer os meus pontinhos dessa forma. Volto pelo mesmo ponto. Tá vendo? Ele nem vai aparecer. Tá vendo? Ele nem vai aparecer. Olha, pessoal. Eu vou sair, vou terminar o meu pontinho no mesmo local onde eu marquei com a agulha no início. Olha, pessoal, como é que ficou a boquinha. De um lado e do outro. Ela ficou bem direitinha como eu queria. Agora, eu coloco a linha de volta. Dentro da coelhinha. Vou sair em qualquer lugar. Não preciso da nó de arremate, porque depois eu dou um pilhinho de cola transparente e nem vai aparecer. Ó, pessoal. Tá pronta a minha boquinha. Agora, eu vou colocar os olhinhos e vou mostrar pra vocês como é que faz. Para fazer o olhinho, eu vou utilizar o mesmo método de marcação que eu usei pra fazer a boquinha. Eu vou atravessar e vou posicionar ela mais ou menos aonde eu quero que fiquem os olhinhos alinhados, né? Ó. Aqui, pra mim, ela tá retinha. Eu vou fazer uma marcação, vou dar uma rodadinha aqui pra agulha marcar o feltro. Vou retirar. Vou pegar o meu alfinete preto, somente pra mim ter uma ideia de onde vai ficar os olhinhos. Pode ser um alfinete de outra cor também, não tem problema. Ó, está certinho, eles estão alinhadinhos. Com a linha da mesma cor do feltro, eu vou introduzir aqui na minha marcação e a agulha vai sair na outra marcação. Porque agora eu vou dar uma afundadinha. Nozinho pequeno. Ó, o nozinho entra dentro do feltro, mas eu puxo devagar pra que ele não atravesse. E agora eu vou voltar pelo mesmo lugar. Ó, eu vou atravessar na marcação do outro lado. Como vocês podem ver, ele já está criando forma. Da mesma forma que eu fiz a boquinha, eu terminei, eu finalizei o olhinho. Eu introduzi a agulha por dentro da coelhinha, cortei. Agora eu vou dar um pinguinho de cola, silicone lá dentro. Assim, ó. Só um pingo. E vou colocar agora meus olhinhos. Depois de afundar os olhinhos, eu boto um pingo de cola silicone, bem devagarinho. E colo a minha meia pérola preta. Nos dois lados. Ó, pessoal. Tá quase pronta a minha coelhinha. Agora vamos fazer a bochechinha da coelhinha. Para fazer isso, use um cotonete e o blush que você tem em casa. E devagarinho, bem de levezinho, vá fazendo movimentos circulares na bochechinha. Desse jeito. Esfregue até que fique no ponto que te agradar. Para o meu gosto, esse é um ponto que já está bom. Faço a mesma coisa no outro lado. Agora vamos colar o lacinho da coelhinha. Coloque um botãozinho de sua preferência para dar um acabamento final. Pronto. O lacinho já colocado. Agora vamos colocar os bigodinhos. Para fazer os bigodinhos, eu separei três fios encerados de 12 cm. Vou pegar a minha agulha maior. E vou colocar o fio dentro da agulha. Agora eu coloco os bigodinhos. Pronto, pessoal. Os bigodinhos já foram colocados. Pronto. Sua coelhinha está quase terminada. Agora vamos colocar a sainha nela. Para fazer a sainha, eu cortei 14 cm de fitinha franzida, uni uma ponta uma na outra e costurei com o pontinho encaseado mesmo. Desse jeito. A costurinha está aqui. Agora eu viro ela e visto ela na coelhinha. Prontinho. Nossa coelhinha está pronta. Ela fica assim, de pé sozinha. Muito fofinha, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se sim, deixe um like aqui para a gente embaixo. Se inscreva no nosso canal e nos ajude a crescer. Vamos estar agora constantemente postando vídeo com passo a passo de novas peças, dicas e informações para ajudar quem está começando e quem já começou e quer aprender mais. Se sinta à vontade para dar a sua sugestão aqui nos comentários, que vamos procurar responder e atender aos pedidos de acordo com o que estiver ao nosso alcance, ok? Um abraço a todos. Até o próximo vídeo. Tchau.